Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o canal da Nil trouxe um tratamento capilar de uma máscara que eu vou ainda testar e depois eu falo pra vocês o que eu achei, que é dessa marca aqui, ó, que eu não sei pronunciar o nome, mas eu vou deixar escrito aqui porque eu não sei se vocês também vão conseguir ver. Eu fiz o cadastro nessa empresa e tem algumas lojas que estão distribuindo amostras de máscaras, aí eu fui lá buscar a minha toda feliz, toda animada, toda contente, chegou lá, não tinha mais, tinha acabado. Aí a menina ficou com o número do meu telefone e vai me retornar, a empresa vai me retornar e vai enviar a amostra da máscara. Aí ela me deu essas duas amostrinhas aqui, ó, e hoje eu vou fazer no meu cabelo porque é dia de lavar e tá só o caco, eu vim da academia assim, gente, por isso que eu tô toda largada e eu vou mostrar pra vocês como que tá se fazendo. Gente, olha, tá zaneado o bagulho aqui, tá sujo. Então eu vou fazer esse tratamento com vocês e depois eu venho contar como que é o tratamento, como que ficou meu cabelo, se meu cabelo reagiu bem ou não, tá bom? Então, ela me falou lá na loja, ela é representante da marca, que não tinha nenhum produto químico, mas olhando aqui na composição, ele tem o ácido lático como quarto componente. Então assim, ele tem uma quantidade grande de ácido lático, né? Então a gente vê aí que ele age mais do que um conservante. Mas de qualquer forma eu vou aplicar no meu cabelo, a progressiva que eu fiz da última vez, que foi a Let Me Be, a base dela é ácido lático e meu cabelo se deu super bem. Então nessa amostrinha aqui, ela tem 10 gramas, eu espero que consiga espalhar bem no meu cabelo, né? Se não eu passo só no meu mesmo e no Mega eu passo qualquer uma outra. Ela promete 10 ações em um único produto, tá? Ela fala que é uma Intense Repare Profissional Cicatridez. Ela promove a cicatrização dos fios, ela promete ser antifriz, ela tem também filtro solar, ela promete uma nutrição profunda, proteção da cor, um brilho acentuado, selagem das pontas, resistência e força, hidratação e maciez e reparação total do fio. Então eu vou lavar o meu cabelo, eu vou ver o shampoo direitinho, depois eu mostro pra vocês, eu não sei que shampoo que eu vou lavar. Vou aplicar a máscara e venho mostrar pra vocês o resultado desse tratamento aqui, ó, que é uma cicatrização 10 em 1. Então vamos lá. Ela prometeu pra mim que na composição, essa aqui vem um kit shampoo, condicionador e a máscara. Eu só usei a máscara, porque ela me deu só a máscara. Então eu lavei com shampoo normal, apliquei ela em todo o cabelo, eu deixei ela agir por 10 minutos, que aqui ele pede pra agir de 5 a 10 minutos. Então eu usei, eu deixei 10 minutos e deixei secar o natural. Por que que eu deixei secar o natural? Primeiro, porque meu secador pifou e eu não fiz chapinha, porque segundo a minha chapinha também pifou. A minha raiz, gente, tá grande, ó, eu só dormi com a Nero, minha raiz tá grande e eu tô esperando ela crescer um pouquinho mais, porque eu quero fazer o teste do Enem novo, o Enem Pelúcia Forte, que tem resenha aqui no canal no cabelo da Gabriela, e se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui, ó, só que o cabelo da Gabriela é uma estrutura totalmente diferente do meu, então eu quero fazer o teste no meu pra vocês verem como que funciona. Então minha raiz tá grande, tá? Ignora. Mas, gente, olha a reparação que ele dá aos fios. Eu passei em todo, tá? No meu cabelo, que é esse aqui, ó, e aqui dentro tem meu cabelo também, e no Mega, o cabelo tá super soltinho, bem brilhoso, as pontinhas tão bem seladas. Gente, eu amei, amei, amei esse produtinho aqui, tá? Eu lavei com aquele shampoo da 3C meu novo, se você não assistiu a resenha ainda, só dá uma olhadinha aí no canal que tem a resenha dele, tá? Como deixar os cabelos 10 vezes mais fortes. Então, eu fiz o uso daquele shampoo, da máscara, e usei esse aqui. Então vamos lá. Gente, quando eu apliquei ela no cabelo, ela deu um efeito meio duro, assim, sabe? O cabelo ficou... Sabe o efeito de reconstrução? É esse efeito que ele dá. É o efeito de reconstrução nos fios, tá? Você sente o cabelo bem reconstruído. Nesse dia que eu fiz a aplicação dessa máscara, eu ia sair. Então eu fiquei com medo de o cabelo ficar... Tipo, quando você faz reconstrução, pelo menos quando eu faço no meu, eu odeio fazer reconstrução, o dia de reconstrução. Porque o cabelo, ele não fica soltinho, sabe? Igual quando a gente faz hidratação, nutrição. Não fica. Mas, gente, ó, ele deu aquele efeito de reconstrução, mas o cabelo tá super soltinho. Tá bem macio. Ela é uma máscara cheirosa, mas não é aquele cheiro enjoado. Não é um cheiro forte. Ela tem um cheiro de... Ele tem um cheiro de perfume muito bom. Ele... Promete aqui que ele é um Nutri My Complex. Ele... Ele causa uma proteção e reparação intensa, regenera e estrutura os fios e mantém a saúde das fibras. Ele é indicado para recuperação de cabelos danificados. Sua ampla e concentrada combinação de ativos promete hidratação, regeneração, hidratação inteligente dos fios. E é exatamente isso. Ele cumpre mesmo essa promessa. Só que como ele vem pouquinho e eu tava com o meu Mega, não deu pra eu espalhar muito bem no cabelo. E meu banheiro também não tem estrutura pra eu gravar passo a passo pra vocês. Gente, em breve vai ter. Graças a Deus. Mas por enquanto não tem estrutura pra eu gravar pra vocês passo a passo. Mas é bem isso mesmo. Esse tantinho que deu aqui, que tem aqui ó, 10 gramas. Eu consegui passar. Só não deu pra espalhar muito bem. Mas assim, o efeito que ele deu no cabelo, eu amei. Tá? Por enquanto eu amei. E ele também tem um benefício aí que ele não é testado em animais. Ele não tem químicas. Mas o quarto componente dele é o ácido lático. Ácido lático que age como conservante. Só que aqui ele tá na quarta composição. A composição dele é bem grande, ó. Tudo isso aqui é composição da máscara. Então o ácido lático estando na quarta composição, eu fiquei meia receiosa. Mas não, gente. Não tem química. Não tive quebra. Não tive danos nos cabelos. Pelo contrário. Meu cabelo tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês. O cabelo tá soltinho, tá brilhoso, tá bem macio. Mas tá com aquela pegadinha ainda de reconstrução. Então eu creio que na próxima lavagem ele vai tá o quê? Porque meu cabelo é sem... Eu já entro com uma hidratação que é a reposição de água dos fios. Então o cabelo já fica bem melhor. Mas assim, a gente precisa fazer essa etapa, né, gente? A reconstrução, repor as proteínas aí. Super aprovado. Esse creminho aqui, ó. Que é Intense Repar Cicatriz 10, tá? Uma beijota da Nil e até o próximo vídeo.